Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão policial desta quarta-feira, dia 8 de agosto de 2023. As informações na área da segurança pública que você acompanha a partir de agora, aqui pela 98.7 FM e também pelo canal do YouTube no Márcio Giroá. Olha só pessoal, antes de nós trazer as informações aqui da nossa região, temos uma informação aqui do nosso município de Giroá, onde uma giroaense acabou surpreendida e a princípio, e ela suspeita que seja um casal que parou em frente à sua residência. Ela mora aqui no bairro Santa Fé, quatro ocorridos, então ontem à tarde, um casal com um veículo azul, ela não soube precisar que tipo de veículo que era, mas de cor azul. Ela parou então, esse casal parou em frente à sua residência e a mulher acabou pedindo um copo de água. Essa mulher prontamente, ela foi dar o copo de água para essa mulher que pediu, que estava no veículo. Essa mulher desceu do veículo e seguiu essa senhora e entrou na residência. Essa moradora aqui do bairro Santa Fé foi lá, pegou então o copo, pegou a água, serviu para ela e deu para a mulher beber. A mulher bebeu, agradeceu e seguiu o seu destino. Entretanto, a sua bolsa com seus documentos acabou sumindo. Então a bolsa que tinha a carteira e também todos os seus documentos acabou sumindo. Ela falou que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro dentro da bolsa, tinha apenas os seus documentos. Então todos os seus documentos acabaram sumindo. Ela suspeita então que foi através desse casal que acabou pedindo água. Então atenção pessoal, ela fez o registro na delegacia de polícia e nós pedimos atenção para a nossa comunidade giroense para ficarem atentos. Então não deixe nenhuma pessoa que você não conheça adentrar em sua residência, adentrar em seu pátio. Se alguém for pedir água ou algo parecido com isso, você for ceder, pede para a pessoa aguardar, pelo lado é fora. Não tem por que a pessoa seguir junto, continuar te seguindo e entrar na sua residência. Ainda mais que você não conhece. Então vamos ficar atentos porque infelizmente esse nosso mundo, eu vou te contar, tem muitas pessoas que vivem para dar golpes, vivem para fazer esse tipo de aplicação nas pessoas. Então vamos ficar atentos. Fato ocorrido ontem à tarde com uma moradora aqui do bairro Santa Fé, em Giruá. Vamos para mais informações do nosso plantão policial desta quarta-feira. Olha só, um idoso morre em acidente de carro com trator em Santo Ângelo. Então uma colisão aí impactante entre um trator e um veículo Gol, ocorrido na noite de ontem, vitimou o senhor Avelino de Souza. O idoso que conduziu o veículo Gol não resistiu aos ferimentos que sofreu na colisão e veio a óbito após ser hospitalizado, ser atendido no Hospital Santo Ângelo. A sua esposa, que também estava no veículo, ela permanece internada na casa então de saúde. O trágico acidente aconteceu na estrada que liga a ERS 344 ao distrito da Buriti. O casal de idosos que transitavam então no veículo Gol colidiu frontalmente com um trator que trafegava no sentido oposto, equipado aí com um balizador. O corpo de bombeiros que atuou prontamente na ocorrência relatou que Avelino de Souza apresentava polifraturas, saturação baixa e sinais vitais diminuindo no momento do resgate. As equipes de resgate agiram com agilidade, desencarcerando o idoso das ferragens e encaminhando até o Hospital Santo Ângelo por meio da ambulância do SAMU avançado. No entanto, apesar dos esforços médicos, ele não conseguiu sobreviver aos ferimentos. A sua esposa então, também idosa, sofreu lesões graves e sinais de fraturas em membros superiores, além de diversos ferimentos pelo corpo. Ela continua internada na casa de saúde, então recebendo os tratamentos necessários e sendo acompanhada de perto pela equipe médica. As autoridades então seguem investigando as circunstâncias que levaram então a este trágico acidente, conforme o pessoal consegue verificar na live que estamos transmitindo através do Facebook. Olha só, dois homens são presos com 70 armas. Vejam só, é isso mesmo, hein? Dois homens com 70 armas foram presos no município de Santo Antônio da Patrulha. Então foram encontrados, o pessoal que está olhando também na live, o arsenal, o arsenal aí de armas, né? Foram localizados e encontrados. A Brigada Militar então prendeu dois homens com mais de 70 armas ontem à tarde em Santo Antônio da Patrulha. As armas estavam depositadas dentro de tonéis de plástico enterrados em uma propriedade rural localizado entre os quilômetros 69 e 70 da rodovia IRS-030. Foram encontrados nove fuzis, 40 pistolas, uma submetralhadora, 19 revólveres, duas espingardas e inúmeros carregadores para o armamento e cinco embalagens com insumos normalmente utilizados para serem misturados em cocaína. Policiais militares da Companhia Policial de Santo Antônio da Patrulha chegaram à propriedade após trabalho de inteligência. No local foram presos dois homens, um de 28 e o outro de 31 anos, com antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma e passagens por casas prisionais. As companheiras dos dois indivíduos de 24 e 27 anos também estavam na propriedade e foram conduzidas à delegacia de polícia. Havia três crianças de 4, 8 e 12 anos da residência e foram retiradas do local pelo Conselho Tutelar a partir do chamado, então, dos policiais militares. Vejam só, né? Um arsenal de armamento foi apreendido, então, pela polícia em Santo Antônio da Patrulha, né? Pela Brigada Militar lá em Santo Antônio da Patrulha. Motorista morre em grave acidente na BR-287 em Jaguari. A PRF, então, em atuação na manhã de ontem, informou que o acidente aconteceu no quilômetro 353 da BR-287 sobre a ponte do Rio Tigre, em Jaguari. Deixou uma vítima fatal. A nota destaca que, apesar de várias informações sobre o acidente, que uma outra pessoa esteve junto no veículo. Felizmente, isso não se confirmou, né? Felizmente, não se confirmou. A PRF também retificou a informação sobre a naturalidade do motorista, de 49 anos, que morreu no acidente. Ele era natural de São Borja, porém, o último endereço que foi atualizado em junho deste ano listava como São Luiz Gonzaga, por isso o equívoco do órgão policial. Por causa do grave acidente, a pista ficou interrompida das 20h20min, de ontem, até as 3h30min desta madrugada, sendo liberado e intercalado os dois sentidos na pista entre as meia-noite dessa até a 1h. até a chegada do guincho, quando foi novamente bloqueada para a remoção do veículo acidentado. A carga era de soja e granel. Parte caiu no leito do rio e parte, no momento do acidente, ficou sobre a ponte. O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Jaguari auxiliaram na limpeza da pista, inclusive com disponibilização de cargas de areia para espalhar na pista e evitar que ficasse escorregadia. A professora morre após veículos saírem da pista e caírem em ribanceira de 20 metros na Serra Gaúcha. Um acidente de trânsito acabou, então, tirando a vida da professora Luciana Leicine, de 41 anos. Ela conduzia um GM Classic no quilômetro 55 da RS-235, no sentido São Francisco de Paula, Canela, na Serra Gaúcha. Nas proximidades do pedágio, o veículo, então, saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 20 metros. A suspeita é de que a professora tenha perdido o controle da direção ao efetuar uma curva. No momento do acidente, havia acúmulo de água na pista e também muita neblina. Esses fatores podem ter contribuído para o acidente. Os bombeiros foram acionados para realizar o resgate, mas, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida. Ex-diretor da PRF, Silvanei Vásquez, é preso em investigação sobre interferência nas eleições. Silvanei Vásquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi preso preventivamente na manhã de hoje, em Santa Catarina. Silvanei é alvo principal da Operação Constituição Cidadã, que ainda cumpre 10 mandatos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Silvanei é investigado no inquérito aberto pela Polícia Federal em razão da atuação da PRF no dia de votação do segundo turno, na eleição do ano passado. A investigação apura se a ação policial teria, então, como objetivo atrapalhar a chegada de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sobretudo no Nordeste. Então, essa é uma linha de investigação, então, da PRF, né? Os crimes apurados teriam sido planejados desde o início de outubro daquele ano, sendo que no dia do segundo turno foi realizado patrulhamento ostensivo. A operação conta com o apoio da Corregidoria Geral da PRF, que determinou ainda o depoimento de 47 policiais rodoviários federais. Pois é, Silvanei ainda é acusado de improbidade administrativa e usa indevido do cargo para beneficiar a candidatura de Bolsonaro. Foram essas as informações do nosso plantão policial desta quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023. Foram essas as informações do nosso site, Silvanei ainda é acusado de improbidade administrativa, dia 9 de agosto de 2021.